O Cante é a essência de um ser triunfal O corpo é só uma porta Planos tem que ser de um jeito alquestral Mas é só o fim que importa Custe o que consta Sua honra, seu esforço Seja os vários em um lugar Não dependa do seu corpo O tempo não para mesmo quando tenta Rebobina tudo Mesmo estando morto, um corpo ainda contém Tanto conteúdo O enterro é despediço De um potencial não alcançado Alguém pode usar isso E continuar seu legado Eu amo a sua pente Digo literalmente Eu não mereço um homem No hoje novamente Em mil anos de vivência Experiência é a chave Cada vez mais caminhando Pra talvez uma última fase Óbvio seja um etéreo Simulacros do próprio inferno Aliados no temporário Mas você deve ser eterno E por fim o objetivo Visa tanto quanto a pureza Evoluir ao adjetivo Denominado com tal clareza Se a mente reviveu Não tem como que partiu Foi porque não sei A cara é boa Se a gente viveu Se a cara é boa Se a gente viveu A aparência Você não tem Se a gente viveu Se a gente viveu Se a gente viveu Se a gente viveu Como que partiu Foi porque não sei A cara é boa Se a gente viveu 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 E cada vez mais Se a gente viveu Se a gente viveu Não tem como que partiu Se a gente viveu A cara é boa Se a gente viveu Se a gente viveu Se a gente viveu Se a cara possa ser A carência Não importa o rosto se as imenças A cara possa ser A carência Você lembra a tua diferença Não importa o rosto se as imenças